Eu sou o primeiro-ministro que é com o presidente da Assembleia e estamos aqui essencialmente para apoiar o roteiro CPLP-CDAO que estabelece um mapa do caminho para seguirmos adiante, sobretudo na área de segurança em Guiné-Bissau, que é essencial. Mas eu lembrei de minha parte também a nossa atuação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde temos colocado muita ênfase no elo entre paz, desenvolvimento e segurança. A nossa experiência em outras situações que têm alguma semelhança com a de Guiné-Bissau, como a do Haiti, nos ensina que essas vertentes têm que ser abordadas em conjunto, em paralelo e se reforçam mutuamente. São conclusões que podem fazer agora da implementação do roteiro? As conclusões que se podem fazer? Bom, talvez ainda seja cedo para tirar conclusões. Nós estamos aqui, sobretudo, nos associando em um esforço de apoio a esse mapa do caminho, a esse roteiro, e reafirmando o nosso compromisso com a paz, a estabilidade, o progresso institucional, ao desenvolvimento da nação irmã de Guiné-Bissau, que é um membro muito importante do nosso agrupamento da CPLP.